Eu tenho muitas histórias. História que eu já fugi da polícia, história que eu já... Essa daí eu não sabia. O que fugiu da polícia? O que você tá fazendo? Eu não tinha dinheiro, cara. Eu peguei os moleques da rua, a gente foi pra Praia Grande, uma noite que tava todo mundo injuriado que não tinha dinheiro. De como? De carro? Peguei o carro da minha mãe. Meu pai e minha irmã já tinham morrido, não tinham dinheiro. Minha mãe dormiu, aí eu peguei os moleques lá da rua. O Ed, o Ninão, o Rodrigo, acho que tava, a gente entrou no carro. E falou, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos lá pra Praia Grande ver se nós pegamos a mulher, porque tá foda, velho. Ninguém tem dinheiro, todo mundo fudido. Aí eu peguei o carro, descemos e beleza. E ficamos lá um tempo, só se ferrou, era carnaval. Puta merda. Passaram, jogaram água suja em mim, as minas passavam, riam da minha cara. Falei, vamos embora dessa bosta. A gente chegou... Os caras tudo com carro bom, né? É, não, eu com o gol fudido da minha mãe, que é a única coisa que a gente tinha. Aí, cara, passaram, jogaram água em mim, água suja, os caras ficaram rindo da minha cara. Ficamos no calçadão, eu tava com uma dor de dente fudida. As minas tudo menosprezando, eu falei, vamos embora daqui, vamos embora. Aí todo mundo se deu mal, só tinha pobre, fudido. Vamos embora, aí voltamos. Quando nós paramos no pedágio, ninguém tinha mais dinheiro. Puta merda, cara. Ninguém tinha mais dinheiro. Já tinha um carro atrás e não tinha o que fazer. Não tinha cartão, não tinha essas coisas. Não, 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 não tinha, não tinha, não tinha. Aí eu peguei, esperei, a hora que o carro da frente passou, eu colei e passei junto. Caralho, velho. E fui a cancela. E aí veio o policial atrás de mim. E aí todo mundo, caralho, seu filho da puta, você não tinha dinheiro. Vocês também não tinham, começou uma puta briga. Se eles tivessem dinheiro, por que que não deu? Nós estamos todos quebrados e o caralho. Aí veio a polícia atrás. Mano, mano. E era de madrugada. Eu desliguei todo o farol do carro, fiquei apagadão. Entrei no acostamento, no meio do mato. Caralho, velho. A polícia passou. A hora que passou, eu saí. Aí nós fomos, parei num rancho da Pamonha. E tinha um amigo nosso, o Ed Nilsson, que na época era o mais novo, era o mais moleque de nós. Durante a gravação, nós chamávamos ele de Edão, né? E durante a gravação, ele ficou... Durante a gravação, não. Durante a fuga, ele... Velho, velho. Vocês vão pra cadeia, mano. Vocês são maiores. Eu ainda tenho 15, velho. Eu vou pra Febem, velho. Eu vou pra Febem, velho. A cadeia ainda tem lei, mano. A Iná, a Iná Febem, vamos comer meu cu, mano. Eu não aguento mais, velho. E nós rindo pra caralho. Vocês ficam falando que eu sou o Edão, né? Eu não sou o Edão. Eu confesso, eu sou um cuzão, velho. Eu sou um cuzão, mano. Pode falar, pode falar. Mas não para, velho. Eu vou pra Febem. Aí a gente parou no Rancho da Pamonha. Porque eu fiz um puta caminho que eu fui voltar lá por Mogi. Sei. Sabe um caminho doido que você pega em uma estrada... Sei, vai pegando... Vai parar na Piacaba, Mogi. Sei, tô ligado. Fugir do que seria a linha Anchieta. Sai lá. Sai lá no... Parei no Rancho da Pamonha que nós achamos. Parei o carro lá atrás. Na Billings. Passa pela Billings. É. Ficamos até amanhecer. Tá louco, velho. De cagaço. Porque se a polícia pegasse... Não tinha celular. Sua mãe não tava preocupada? Tipo, cadê? Cadê? Não, eu tava dormindo. Ah, tá. E tinha outra merda. Eu... Minha carteira fudida. O carro de pobre sem IPVA, tudo com oito atrasado. Nossa, iam pegar o carro. Iam. Não. Fudeu, fudeu. Foi uma puta bosta que eu fiz. Foi uma coisa que eu fiz. Nogindo.